Salve, galera no meu canal, tudo bem com vocês, tá? Começando mais um vídeo aqui top no meu canal. Antes de começar esse vídeo, você que é novo aqui no canal e ainda não se inscreveu, se inscreve aí embaixo, deixa bastante like e me segue no Instagram também, vai estar passando aqui embaixo, é arroba, é arenário e Anthony Henrique. Vidas, hoje eu vim falar pra vocês, né, sobre o neném, né, sobre o baby, né, olha o tamanho da barriga já que tá, gente. Fiz seis meses, dia 25, agora nesse mês passado, e, gente, vou mostrar pra vocês, vou contar pra vocês, né, se é menino ou se é menina. No começo, era uma menina, né, bem dizer. Aí, na segunda alteração que eu fiz, deu um menino. Então, é oficial o menininho, gente, é o menininho. É, eu tô feliz, bastante feliz, por ter outro menino, mas também queria ter uma menina, né, pra poder ficar um casalzinho dos dois, porque eu tô querendo me operar, porque eu não quero mais ter filho. Porque, ah, vocês podem estar aí, tipo assim, pensando, tipo assim, ah, mas ela é nova ainda, tipo, ainda tem que ter filhos pela frente e tal. Não, gente, eu não quero ter mais filhos, tá? E eu só quero, pretendo mesmo, só ter o Anthony e o Bernardo, que já tem nome, tá? É Bernardo Caillon. Então, eu tô pensando nesse nome ainda, gente, nem sei se vai ficar esse nome mesmo, tá? Eu queria Noa, só que Noa tem muita gente colocando já, parece que tá na febre de Noa. Aí, gente, eu decidi fazer o quê? Pensar no nome ainda direito, né, eu não pensei totalmente 100%. Mas é o menininho, e vai vir com saúde, se Deus quiser, graças a Deus, vai vir com saúde. E o irmãozinho pode brincar, né, gente, porque também, mas irmãozinha também, acho que não sei se ele ia ficar muito feliz. Mas o meu menino também ainda não tá feliz, porque ele já tá começando a ter ciúmes sem a criança ter nascido, gente. Vê se pode isso. Ontem mesmo, eu tava conversando com ele, né, aí eu mandei ele dar beijo na barriga, né, dar beijo no irmãozinho dele. Sabe o que ele fez? Ele deu um tapa na barriga. Aí eu tô começando a ensinar pra ele, né. Aí, vidas, o Antônio foi pra creche agora com o meu pai, eu tô gravando outro vídeo pra vocês também aqui do mesmo dia do dia. Aí eu paguei pra gravar também esse vídeo pra vocês, revelando, porque a revelação do neném, gente, era tipo um vídeo curto, de bem dizer, né, porque eu não ia fazer um vídeo longo explicando tudo, como que aconteceu e tal. Mas é isso, eu fiz o alteração, foi dia... Dia 20, foi dia 21 que eu já fiz a alteração, acho que foi dia 21 mesmo que eu fiz. Não lembro pra vocês até agora sobre a alteração, por conta que ele tava esperando levar na médica ainda, pra ter certeza que era menino. E é menino. Aí, gente, eu também tô bastante feliz. Então é isso, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa bastante like, se inscreve no canal e me segue no Instagram, vai estar postando aí embaixo. A partir de hoje, gente, vai ser só comprinhas do neném, tá bom, e do Antony, porque eu não vou esquecer do meu filhote também, tá? Tudo que eu comprar pro neném, eu vou comprar pro Antony. Se eu comprar lá fora pra criança, o Bernardo, gente, é que eu tô com essa menina de criança, porque eu não sabia. Aí, tudo que eu comprar pro Bernardo, eu vou comprar uma coisinha pro Antony. Se eu comprar lá fora pro Bernardo, eu compro alguma coisa pro Antony. Se eu comprar um leite pro Bernardo, eu compro leite pro Antony. Vai ser assim, gente, vai ser pros dois, entendeu? Enquanto eu puder comprar, eu vou comprar pros dois. Porque quando eu nascer, tem que comprar só pra um, né? A não ser que eu esteja bem financeiramente, né? Mas é isso, beijão.